Ou quebraram no fato depois disso. O nofap, o vício de masturbação, o consumo de pornografia que a gente tem hoje em dia. Bom, eu como psicóloga, você pode ouvir muitas psicólogas falando que acham que se todo mundo fizesse terapia no mundo, o mundo seria muito melhor. Eu, a minha fala é se todo mundo se masturbasse no mundo, o mundo seria muito melhor. E masturbação sem culpa, não com culpa, que são duas experiências completamente diferentes. Ah, mas eu sou casada, eu não preciso disso. Precisa, precisa. Precisa e eu vou te dizer alguns dos poucos motivos. Temos lá, vai prevenir câncer de colo de útero, vai prevenir câncer de próstata, vai prevenir diabetes, pressão alta, insônia, depressão, problema de dor de cabeça. Ah, eu tô com dor de cabeça e não consigo amor, sexo analgésico muito mais poderoso que qualquer nosaldina, tá? Inclusive pra enxaqueca, vai tirar mais de 70% da sua dor e vai, e esse efeito analgésico vai ficar até...